Salve, salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o Iaco e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Cabal Mobile. O Iaco tá trazendo conteúdos exclusivos pra você aqui do Cabal PH, pra você se preparar já pro grande lançamento que será o Cabal, né, brasileiro aí, né, o Cabal Mobile, servidor PTBR, mano, vai ser incrível. Eu tô ligado que você tá criando muita expectativa em cima do game e você quer ficar antenado sobre essas notícias, quer ficar informado sobre isso e você não vai deixar de clicar no botão de like aí e se inscrever no canal ativando o sininho pra receber todas as notificações, pois eu vou tá cobrindo, tá, o oficialmente, inclusive, o Cabal Mobile, tá? Eu já sou um dos influenciadores do game e em breve eu vou poder ter acesso aí também à beta do game, assim como vocês vão ter, né, e posteriormente, talvez, acesso antecipado ao lançamento e poder testar algumas coisas antes de outras pessoas e poder trazer esse conteúdo pra vocês também, o que é bem interessante. Como vocês podem ver aí, eu tô jogando de fundo o meu Cabal Mobile PH, tá bom? É... tô transmitindo a minha tela pro PC, ok? Tô transmitindo a minha tela pro PC, porém, galera, é... não tá com a qualidade muito boa, apesar que o jogo tá rodando a 60 FPS lisíssimo aqui no meu Poco X3, eu não consigo transmitir na mesma qualidade porque eu não tenho uma... uma placa de captura, tá bom? E eu não tenho um programa, é... bom o suficiente pra fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então, por isso que vocês tão vendo aí, não é qualidade mais baixa e tal, mas relevem aí, o importante é trazer essa gameplayzinha aqui enquanto a gente troca uma ideia. Porque esse vídeo vai ser muito informativo, tá? Então, não pule ele, eu tenho muitas informações interessantes aí pra passar pra vocês aí, tá? E alguns comentários pra fazer com vocês também, beleza? Então, vamos lá. Primeiro comentário, galera, é a respeito da funcionalidade do game, né? O game vai tá chegando com a funcionalidade de Auto Quest, né? Auto Mission, Auto... Auto Pick Itens e Auto Dungeon, né? Vai ter a possibilidade de fazer algumas Dungeons no automático, vai ter a possibilidade de fazer missões no automático, vai ter a possibilidade de fazer inúmeras coisas automáticas no game. E muita gente vai criticar agora, vai falar aí, eu tô vendo já o choro de longe. Ai, Yaku, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esses jogos full automático. Joga cabal full automático. Eu quero ver se você vai dar conta de jogar o cabal full automático. Eu quero ver, tá bom? Eu quero ver. Se você fizer o cabal full automático desde o início, começando seu char do zero, full automático até os levels 200 e continuar fazendo, tu tem meu mérito. Mas, meu amigo, há 99,9% de chance de você morrer nessa trajetória. E morrer não é uma vez, não. É uma, duas, três, muitas vezes fazendo Dungeon, fazendo o que quer que seja dentro do cabal. Você que tá chegando agora no telinho, você não tá acostumado, você não tá preparado pra jogar um jogo de tamanha, tá ligado? De tamanha imersão, de tamanha responsabilidade e dificuldade. O cabal é simplesmente um dos melhores MMORPG já lançado, tá? E fez muito sucesso lá por volta de 2007, que foi lançado aqui no Brasil, tá? Então, 18 anos depois, eles resolveram trazer o game aqui pra mobile e a gente tem, né, uma funcionalidade automática. Já que nos dias de hoje, né, a galera trabalha bastante, né, geralmente a galera tem filhos, a galera tem empresa pra cuidar, a galera tem inúmeras coisas pra fazer e a gente não consegue jogar, né, e gastar a nossa energia com tudo isso aí também. A gente precisa de funcionalidades, né, automáticas que vão permitir com que a gente desfrute um período de diversão e um período com a nossa família também, que é extremamente necessário, né? E assistir as lives do Yacão, é claro, se você não assiste ainda, meu amigo, você tá perdendo, twitch.tv barra Yacogames Live. Mas vamos lá, o jogo vai chegar com algumas limitações, né, vamos dizer assim, vamos chamar de limitações, mas na verdade não são limitações. Pra você que é da época do Cabal, de 2007, né, e lembra a história de dropar a Dragona mais 8, né, do T1, você não sabe o que é ser enganado por muita gente, né, mano? Quem aí nunca caiu nessa história, né, de que Dragona mais 8, a Dragona de Mítrio atual, dropava do Templo Esquecido 1SS. Acho que todo mundo já caiu. Então, galera, é o seguinte, o jogo vai chegar, tá, com uma espécie de update de Seasons. Ó, Yac, mas ele veio chegar com dois anéis? Vai chegar com aquele trem ridículo que era antigamente e tudo mais? Não, meus amigos. É contrário, né, daquela época que o update antigo possibilitava apenas dois anéis, a gente não tinha efeito, não tinha cornalina, não tinha talismã, não tinha nem cinto do caos aí e hoje em dia tem inúmeras possibilidades de joias pra gente equipar o nosso personagem. O Cabal Mobile vai sim chegar com essas joias aí que vocês estão vendo aí, né, inclusive vou mostrar pra vocês aqui esses slots disponíveis aí. Então a gente vai ter, aparentemente, todos esses slots disponíveis aí pra jogar, tá bom? Inclusive os effectors aí. O que a gente não vai ter é a disponibilidade de acessar todas as dungeons. E por que a gente não vai ter essa disponibilidade pra acessar todas as dungeons e vai ter uma limitação aí de level e de drop de itens? Exatamente pra possibilitar aquele player que tá chegando agora, aquele Nutellinha que tá acostumado a jogar esses joguinhos aí, né, da atualidade, full automático, que mesmo depois que você fica forte, você fica mais automático ainda, você não joga o jogo desde o início e muito menos no final, porque quando você fica forte, você acha que é um Deus. Já no Cabal é o seguinte, quando você começa a ficar forte é quando você tá fraco, meu amigo, é quando você vai apanhar demais. Então não tem jeito de você ficar no automático no futuro, tá? Você pode até ficar no iniciozinho aqui, achar que você tá bom, você tá bem equipado, você fala assim, ó que beleza, tô conseguindo fazer as missões automáticas. Daqui um tempo você vai ver que você não vai aguentar fazer nada. Nem fazer parra do mapa, você vai fazer mais no automático. Beleza? É só a funcionalidade aí que eles colocaram pra dar uma auxiliada. Mas vamos lá, então se você é aquele Nutellinha que tá acostumado a jogar esses joguinhos aí, você vai ter a possibilidade de desfrutar de toda a história, tá? De toda a história, de toda a gameplay, de toda a nostalgia que é dropar um item raro dentro do game. Sabe aquela nostalgia de você pegar, fazer danja, fazer danja, fazer danja, fazer danja, fazer danja e não catar nada, mas um certo dia você foi abençoado pelo Pai Eterno dos Céus e você pegou aquele drop que você tanto queria, seja uma Dragona mais 7, seja uma Dragona mais 8, seja um Anel da Letirana. Meu amigo, você não tem noção, se você não conhece meu canal, tá chegando agora pela primeira vez, procura aí, ó, no meu canal, o dia em que dropou o meu anel. Meu amigo, eu gritei tanto, eu gritei tanto, mas eu gritei tanto que eu fiquei rouco e acordei toda a vizinhança. Vocês não tem noção o que era dropar um Anel da Letirana lá por volta de 2009, 2010, tá bom? Que foi quando eu criei o meu segundo ou terceiro personagem já. Mesmo assim, né, sendo o segundo ou terceiro personagem, foi muita nostalgia, foi muita animação. Então você que tá chegando agora no game e nunca ouviu falar do cabal ou já ouviu falar, mas nunca teve oportunidade de jogar porque os servidores já estão, né, muito avançados no PC, você vai ter essa possibilidade de acompanhar a história, aprender sobre a história do jogo, poder aprender as dungeons, né, o que é mais interessante, o que a empresa pretende fazer? Fazer com que aquele cara que já sabe tudo, já sabe fazer todas as dungeons, não se distancie tanto de você. Ele também vai ter que esperar certos updates e ele também vai ter que procurar se equipar para os próximos updates. Ou seja, a gente vai ter uma evolução gradativa de acordo com as seasons e updates que vai estar chegando no cabal, tá? Inicialmente, eu não tenho certeza, né, mas parece que o level vai estar em torno do level 100 aí, né, que a gente vai ter no primeiro update, né? Depois a gente vai ter level 150, 170 e por aí, vai até chegar o level 200, tá bom? Então, a gente também vai ter um certo limite de armas e armaduras, né, de categorias ali. A gente não vai ter liberado Paládio, Demonite e entre outros sets aí da atualidade, não, tá? A gente vai ter graus de sets ali, de acordo com o level da gente, tá bom? Então, a gente vai ter essa experiência emocionante. Então, tanto aquele jogador que já joga há muito tempo e sabe fazer as missões de determinada dungeon, vai estar fazendo ali, né, mesmo sabendo. E você que não está sabendo, você vai poder aprender a fazer a dungeon, vai aprender a usar determinada técnica no momento certo, entendeu? Se posicionar melhor, né, reunir amigos para poder jogar junto e tudo mais, beleza? O Cabal, galera, ele dá a possibilidade de você jogar em grupo ou solo, tá bom? O Cabal é o único jogo que eu vi na minha vida, sério mesmo, que você não necessariamente depende 100% dos outros jogadores, tá? Inúmeros, você pode falar o que for, Inúmeros outros jogos aí, você meio que vai depender de outras pessoas, tá? Não tem como. Ah, Yaku, mas tá o jogo solo, não tá o jogo faci, se é que faça aquilo. Mano, você pode falar o que for, mas a maioria dos jogos aí, você necessita de outros players, tá? Diferente de Cabal, que se você se dedicar a fazer bastante dungeon, dependendo das dungeons, você pode vender os itens, comprar outros itens de outros players, equipar o seu boneco, fazer ele ficar mais forte e, consequentemente, fazer dungeons sozinho, sem depender de ninguém. Até porque, né, tem alguns mercenários, né, que você pode contratar e vão te auxiliar, que vão servir muito bem, né, que vão servir talvez até mais do que alguns players aí na sua caminhada, beleza? Então você tem essa possibilidade. Então o Cabal, ele te dá essa abertura de você poder jogar sozinho ou jogar com seus amigos. Mas lembrando a você que tá se iniciando no game, né, eu não quero ser tão chato, né, pra estragar a tua expectativa aí de jogador automático, né, você que tá chegando agora aí dos jogos Nutella, mas bem provável você irá precisar de ajuda nessa primeira caminhada. Até porque todo mundo vai começar do zero e o Cabal não dá mordomia, o Cabal não te dá aqueles itens fantásticos, exuberantes aí, que você ganha em private servers de Cabal de PC e muito menos em outros jogos aí que possibilitam você fazer algumas coisas aí tão automáticas e fáceis aí na sua caminhada, tá bom? O Cabal é cruel, o Cabal é divertido e vale muito a pena aí jogar o game, beleza? Bom, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí a gameplay aqui, aliás, o layout do game em si, né, mesmo jogando aqui pelo celular e não dando pra mim transmitir pra vocês aí a resolução que eu estou jogando atualmente, que tá muito bonita, tá? Eu quero mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Então aqui a gente tem o nosso inventário, né, que está realmente... Eita, rapaz, olha lá o que eu dropei, ó. Fala dele. Dropei um anelzinho da Sorte mais um. Nem vi que dropei. Olha que coisa boa. Dropei um anelzinho da Sorte mais um. Que legal, hein? Ah, tem uns braceletezinhos aqui também, dá pra equipar? Opa! Deu pra equipar. Olha aí que beleza. Tô moscando aqui, ó. Pra você ver, ó. Tem dois braceletes aqui também. Tem uma espada nova aqui. Opa! Olha que beleza. Deixa eu equipar ela aqui no lugar dessa. Show! Já tô aumentando ali meu poder de combate. E esse muleto aqui? Muleto aqui dá mais 15 HP. Eu já tenho um dele. Tem alguma coisa... Nossa, tem um monte de coisa aqui nesse inventário, meu Deus do céu. Deixa eu deletar essas paradas aí. Pera aí. Nossa, sim. Nem sei o que é isso aqui. Vou deletar um... Nossa, o boneco saiu pegando tudo quanto é coisa. Tem item que não é pra ele. Tudo bem. Uma coisa bem interessante, galera, que a gente tem no game aqui, é que o jogo vai te possibilitar de você caixar com os próprios itens do jogo. Como é que funciona, Iacão? É o seguinte. A gente tem um leilão no jogo, né? Onde você vai poder colocar os seus itens lá no leilão. E esses itens poderão ser vendidos por diamante, que é a moeda cash do game. E com essa moeda cash do game, você vai poder comprar o quê? O quê? É, meu amigo. Você vai poder comprar aí os seus prêmios, né? Você vai poder colocar ali, ó, o VIP prêmio. Temos vários VIP prêmios ali, ó. Tá? E vai possibilitar você, né, tá evoluindo mais rápido e mais fácil dentro do game. Então, a gente tem o pacote Gold 2, a gente tem o Silver 2, a gente tem o pacote Starter, que também é bem baratinho e bem interessante pra quem estiver começando, tá? Depois eu vou estar falando pra vocês, né? O problema é que a gente não tem acesso à loja do cabal brasileiro, né? Pra quem não sabe, é a Play This Game que irá publicar o jogo aí pra gente, né? A publisher do game. Então, meus amigos, não se deixem basear, tá? Pelo cabal PH, pelo cabal coreano e outros cabais aí que estejam lançados lá no Oriente, tá bom? A parada é o seguinte. O nosso cabal, o cabal brasileiro, terá uma loja específica pra gente, tá? Não só terá uma loja específica, mas os valores do cash serão remodelados pros nossos valores também, tá? Então, não se baseiem naquelas lojas lá de fora. Eu vejo muita gente comentando nos meus vídeos. Ah, Iaco, meu Deus do céu, os caras lá tem gacha de pegar item não sei o que lá, tá vendendo item mais 15 na loja, blá, 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 blá. Meus amigos, calma, o jogo não lançou, a gente nem participou da beta e você já tá se desesperando aí, entendeu? Louco, louco, querendo saber se o jogo vai ser pay to win, se o cash vai tá caro e você não quer jogar por conta disso. Você nem entrou no game, cara. Poxa, a maioria dos jogos que você joga atualmente, tá ligado? A maioria dos jogos que você joga atualmente, quase que 100% deles, existe algum sistema que vai gerar lucratividade pro jogo. A diferença é que a lucratividade do cabal aqui se baseará em esses itens comercializáveis, entendeu? Dentro skins que eles vendem aqui também, pets, entre outras coisas. E também nos itens que os próprios jogadores vão dropar. Ou seja, você dropou um item muito raro, vou dar um exemplo aí, né? Logo de começo de jogo. Vamos dizer que você dropou uma dragona mais 7, uma dragona mais 8, que são itens raríssimos aí, né? Logo nesse início dessa caminhada, você vai lá botar os seus itenzinhos ali no preço que você acha justo. Qual o preço que eu acho justo, Iaca? Ah, vou botar 2 mil diamantes. Pronto, tu bota 2 mil diamantes, 3 mil, o que seja. O cara vai comprar se ele tiver condição e se ele quiser, beleza? Mas isso vai te possibilitar, você vendendo os seus itens, isso vai te possibilitar a você de comprar qualquer outro item que esteja na loja aqui também. Então vai ser basicamente uma troca, tá ligado? Uma troca bem interessante. Por exemplo, esse patch aqui, ó, tá? Você só adquire ele com cash no jogo, né? Ele não pode ser dropado. Ah, Iaca, não pode ser dropado. Mas calma lá, jovem gafanhoto. Você vai estar só trocando de moeda, tá? Você não vai usar a moeda que a gente chama de alzes, né? Que é essa douradinha aqui. Mas vai estar usando a moeda diamante. Vendendo outros itens para outros players, tá? O cabal não tem trade, tá? E funciona basicamente dessa forma. Você coloca o item no leilão, alguém compra o teu item e a partir daí tu vai poder comprar os itens aqui nessas lojas do game, tá bom? Então eu quero deixar bem claro para vocês não se basearem nessas lojas, tá? A gente pega referências aqui, mas você não pode dizer que, ah, o que tem lá vai chegar aqui. Calma lá que os caras vão fazer um bom trabalho, né? Eu acredito que a empresa que está publicando o game não vai nos decepcionar. Pelo menos ela, eu espero que ela faça um bom trabalho, né? E já deixando bem claro vocês, eu estou fechado com eles, né? Eu serei influenciador do game. Inicialmente aí não tem nada acordado firme, 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 né? Mas eles me convidaram e vamos ver o que o Cabal Mobile me espera, né? Eu espero que o jogo possa crescer bastante e que eu possa tirar aquela nostalgia ali de quando eu tinha meus 14 a 17 anos, cara. Que foi uma das melhores épocas da minha vida. Apesar de eu ter passado certos problemas aí, né? Que não venha ao caso nesse vídeo. Mas foi uma das melhores épocas da minha vida quando eu jogava Cabal. Eu me divertia muito, sabe? Eu perdi, assim, né? Entre as boas partes do meu tempo ali jogando, mas era sensacional. Cabal me trouxe algumas conquistas como um Playstation 3, um Playstation 4, aí, né? Depois eu dou detalhes pra vocês como eu consegui isso aí. A gente pode trocar uma ideia dentro do game aí e por aí vai, tá bom? Mas é basicamente isso, galera. Então, vamos lá. Eu ia mostrar pra vocês aqui algumas funcionalidades do jogo, mas, assim, não tem muito o que mostrar, não. Se vocês quiserem acompanhar, se vocês quiserem conhecer mais o game, eu vou estar fazendo uma live daqui a pouquinho na twitch.tv.gameslive. Então, cola lá junto que a gente vai estar jogando, beleza? E eu vou estar mostrando pra vocês aí. No mais, é isso. Fiquem com Deus. Um beijão. Valeu, falou, fui, é nóis. E aí